Seja bem-vindo, eu sou a Marília Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Apresento pra você a raquete de tênis Babolá Aero ProLight Frente Open 2012. Ideal para a sua melhor performance, a raquete de tênis Babolá Aero ProLight Frente Open 2012 é a mais leve da linha de Roland Garros 2012. Ela conta com os sistemas Cortex, que diminui as vibrações das rebatidas, GT, que concede mais controle e reduz os impactos, e a Aero Modular, para dar maior força para os golpes. Adquira já a sua e tenha o desempenho dos melhores tênis do mundo. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!